Mas isso aí não é maconho não, né? Não, não. Maconheiro aqui não se cria. Eu dou-lhe tiro com a espingarda atrás desses diabos. Eu acho que até é permitido, não? Não, aqui na minha casa não. Não, não, mas permitido atirar essas coisas. Tem angulista, angulista é bom pra quem gosta, né? Pra quem gosta de passar raiva. Por isso elas tão lá dentro do viveiro preso. Só foge esses c******. Não, não, isso ali nunca mais na minha vida, tá? E quando foge um pato assim, uma coisa assim, o que que tu faz? Quando eles vão pro rio e não voltam mais, eu pego minha espingarda, coloco dentro da canoa e vou atrás. Quando eu acho ele, ó, pachão, dou-lhe um pico. Daí depois eu jogo todas as penas dentro do galinheiro. E daí os parentes deles daí vê, daí eles sabem que não podem fugir. Ô Loli, tu estudou não? Bastante sim, não? Até na sétima série. Mas nunca fui muito fã, né? É. Eu ia, botava o uniforme até a escola, daí levava na mochila uma outra roupa velha, ia trabalhar, ou se não, matava óleo, ia lá atrás na cachoeira. E tu já tá tomando um cuba, cara? Não, eu já comecei de manhã sede, depois que eu vim da roça, sempre tomo um, né? Ah, é todo dia? É, todo dia. Todo dia, quando acaba um serviço, eu tenho que comemorar a vitória, né? Daí eu comemoro tomando um cuba. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau.